Olha que bonito, o sino tocando e a Joana Dark dizia, eu tô saindo da casa dela, ela dizia que toda vez que ela escutava o sino tocar, ela corria da casa até a igreja. E eu tô fazendo a mesma coisa, porque eu queria entrar na igreja nesse momento e eu ia trazer aqui dentro do museu, mas é bom que eu sigo os passos dela, mais ou menos do que ela de fato fazia. E aí, queridos, eu quero mostrar pra vocês a delicadeza dessa capela, eu já entrei, mas eu vou entrar de novo pra esperar esse momento especial do sino e pra que vocês vejam em detalhes porque esse era o espaço dela. Uma curiosidade é que, deixa eu até mostrar a casa dela daqui, olha que linda, ela diz que a primeira visão, as primeiras vozes vieram do jardim, da casa e depois próximo à igreja, que ela escuta as outras vozes do São Miguel, da Santa Catarina e da Santa Margarita. Não sem razão, porque esses três santos vão ser importantes como referências pra Joana Dark. Deixa eu só mostrar a capela agora, mais perto. E agora vamos entrar, vamos entrar, que eu mostro muita coisa preservada aqui dentro e algumas coisas foram acrescentadas posteriormente. A começar pelos vitrais, eles vão fazer uma espécie de paixão da vida da Joana Dark. Aqui a gente vê a coroação do Carlos VII em Rams. Na sequência, a gente tem a batalha dela em Orleans, deixa eu mostrar pra vocês o zoom. E aqui, no último vitral, a gente tem a paixão de Joana Dark, ela queimada, sendo queimada, em Juan. E na frente desse vitral, a gente tem a pia batismal original, em que, em 1412, ela deve ter sido batizada aqui. Queridos, deixa eu mostrar um pouquinho, deixa eu ver se dá pra vocês sentirem um pouco esse ambiente, que é pequeno, muito delicado e silencioso. Agora, praticamente, tinha um casal quando eu entrei, agora estou sozinha aqui na capela. Dá pra sentir um pouco essa sensação do que a Joana Dark dizia, que o que ela mais gostava, quando ela vinha pra cá, era do silêncio. E eu quero mostrar mais um detalhe também, que eu acho que é importante, que é uma imagem da Santa Margarita. Aqui, que provavelmente pode ser uma imagem original, né, também, que a Joana Dark pode ter visto. E esse era o espaço, então, da Joana Dark rezar, se confessar, dizem que ela fazia isso muito. E, sobretudo, viver esse importante silêncio que a gente precisa, às vezes, né, pra gente escutar algumas vozes, sejam elas quais forem, né, interiores ou... É isso, queridos, lindo lugar. Espero que vocês tenham gostado, foi meio atropelado, porque eu queria aproveitar os sinos, mas eu acho que ficou bonito dessa forma, que era a forma como ela vinha pra cá também. Eu vou me despedir de vocês, e vou curtir um pouquinho o silêncio aqui também, desse espaço, desse local que era tão importante pra ela. Eu vou me despedir de vocês, e vou me despedir de vocês.